A Ilha da Colatra Estamos neste momento a bordo de um dos barcos que faz a travessia da Ria Formosa. A paisagem é mesmo bonita. Depois de atracar no cais da ilha, vou tentar falar com algumas pessoas que vivem cá e que sobrevivem contra ventos e mares. A CIDADE NO BRASIL Consigo perceber que aqui existe um enorme espírito de união e companheirismo. Acabo de encontrar a pessoa certa para me contar tudo sobre as vidas destas gentes. Vamos conhecer o Sr. Pico. Bom, da Ria apanha-se mais linguantes, chocos, herodes, pouvos, do mar ao lado do oceano. Depois há sardinha, carapau, cavala, zucos, todas essas qualidades. A diferença é que um viveirista tem viveiros e o mariscador a maior parte deles não tem. Então tem a apanhar para fora, para vender. Aqui, os vivaldos, aqui, o mais é a mesmos. A mesmos, agora começaram com ostras. Está mexelhão, está ligueirão, está a mesma outra cão, está barrigão. Já fui ao fundo uma vez, com mais nativo medo, que fui preparado, mirou ao fundo. Com vagas, haha, éramos quatro pessoas a bordo do barco. Entre a armação de Pera e a Alfeira. A renta quase à costa, a renta à costa. O que é que quer dizer? A bordo de um botezinho a renta. Eu vejo uma onda que arrepentou o grande dentro do barco, cambiou logo o barco, que ele é acima. E a gente até tábua. Que é se safámos todos. E o barco grande estava a ver. Mãe, a polícia, chegando, está também ao fundo. Três eram de família. Era um cunhado e um tio. E o outro é que não era. E estava, agora no barco grande, estava um cunhado meu, o meu sonho, estava a ver o filho que estava a bordo. E estava a ver o cunhado, que aquilo éramos tudo de família, e que estava nos amores do barco. O barco grande, e eu também achei bem que ele não viesse à terra. Senão também o barco ia ao fundo e depois morríamos todos. Lá conseguimos salvar todos. Estão todos vivos ainda, graças a Deus. E estamos todos vivos. Senhor Pico, está a aproximar-se a hora do almoço. Temos andado a manhã toda a conhecer a sua praia. Convido-o agora a vir conhecer a minha praia. Depois da faina, capturamos este magnífico exemplar, a buzina. A buzina é um almoço pouco explorado, mas muito interessante, pelo seu sabor característico e inigualável. Com esta buzina, vou criar uma catapelana de buzina e o arrasto que nunca vem só. Foi o nome que eu escolhi. Acho que vai ficar deliciosa. Música 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 Depois deste dia tão gratificante, espero que tenham gostado tanto quanto eu e até a uma próxima. Música 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 Música